O que tu achou da cidade? Auckland? É. É, ela é uma cidade que nem ele comentou, é a populosa, a mais populosa, então ali tem tudo o que tu precisa, sabe? Até show, festas, eventos, ali acontece. Tirando isso, Nova Zelândia é parado, né? Tu vai pegar uma cidade já saindo do central ali de Auckland, não tem muito o que fazer, é só mais paisagens e belezas naturais. Esportes radicais, na Ilha Sul, com certeza, os esportes radicais tem muito na Ilha Sul, né? Principalmente em Queenstown, que eu acredito que seja uma das cidades que mais se concentra nos esportes radicais. Então pra quem quer pular de band-jump, ou tu quiser... Esporte de neve também. De neve, principalmente. Tem duas estações de esqui lá, fortes. Então aí vai pra Ilha Sul, principalmente a região de Queenstown, Milfond Sounds, tem lugares fantásticos, paisagens fora de série. E há uma tradição, não sei, de repente tu pode ter feito, ou conhece alguém que fez, de ter uma troca, quem tá na Austrália, ir pra Nova Zelândia, num certo período, ou vir da Nova Zelândia pra Austrália, ou esse trânsito não é uma coisa tão fácil de se fazer? Se tu tá na Austrália, é fácil ir pra Nova Zelândia. Já se você está na Nova Zelândia, não é tão fácil ir pra Austrália. Por quê? Porque a Nova Zelândia permite que brasileiros entrem e fiquem no país até três meses, sem necessidade de fazer visto. Já pra Austrália, você estando na Nova Zelândia, você precisa fazer um visto pra Austrália. Não é que seja impossível de fazer, mas tem toda a burocracia, preenchimento de formulários, toda a burocracia. Então eu acredito que seja mais fácil quem está na Austrália vir pra Nova Zelândia, do que quem está na Nova Zelândia ir pra Austrália. Apesar disso, vários alunos que nós mandamos pra Nova Zelândia já foram pra Austrália, então não é uma coisa impossível. Tu já, quando foste pra Nova Zelândia, já pensava em ficar um ano ou tu foi aumentando esse teu período? Não, a ideia é sair daqui querendo ficar um ano lá. Por isso que, então, renovei curso pra ficar sempre legal, certinho. Tem que haver essa renovação de curso pra poder ficar de forma legal. Ou renovar o visto mesmo de turista, que tu consegue renovar até um ano. Renovando o visto de turista. É, o fato de você estiver como turista, no caso dele, ele queria trabalhar também. Então, ele como turista não poderia trabalhar legalmente. Então, por isso que ele aliou um curso que dá direito que ele trabalhasse legalmente. Então, o estudante pode trabalhar até 20 horas por semana. Desde que faça um curso direcionado pra aquela área específica. É, inclusive na Nova Zelândia existe uma excelente oportunidade pra quem quer, digamos, ficar bastante tempo, trabalhar esses cursos técnicos, equivalente aos nossos cursos técnicos aqui no Brasil, eles permitem que o estudante trabalhe legalmente enquanto estude, e depois de concluir o curso, dependendo do curso, pode dar até 2 a 3 anos de visto de trabalho. Daí pode trabalhar em qualquer lugar. Aberto. Open work, que eles chamam, né? E, além disso, esses cursos dão pontos, né? Que é um sistema de pontos pra quem quer ganhar cidadania ou emigrar pra Nova Zelândia. Então, existe um sistema de pontos que esses cursos permitem, que dão pontos que vão ajudar pra que o estudante, digamos, consiga depois um visto de residência na Nova Zelândia. Uma excelente oportunidade. E são cursos baratíssimos até, comparado com os Estados Unidos, com outros países, são cursos muito baratos. E pra trabalhar lá, é difícil ou não? Se tu tendo o visto, não. Não é nada impossível. Tem bastante emprego, bastante trabalho. O Kiwi, né? O morador de lá, ele gosta bastante do brasileiro, do que trabalha, né? O brasileiro trabalhador. E não tem dificuldade maior em relação ao trabalho, porque tem muito restaurante, hotelaria, bares, pubs, muita coisa, sabe? Então, tem bastante emprego. Inclusive, as áreas que tem mais carência profissional lá, é a área de ciências contábeis, accounting, área de administração e a área de informática. Principalmente essas áreas aí, tem bastante trabalho pra quem... Toda a parte técnica. Serviços também, na área de serviços também, engenharia. E acabam saindo bastante estudantes que estão buscando isso lá. Então, a maioria vai pra tentar essa questão da língua e nem busca, então, essas áreas que estão com a demanda. Pelo que eu percebo dos alunos, pra ir direto pra um curso desse, você já precisa ter um nível de inglês equivalente a ELT 5.0. Então, seria upper intermediário. Então, a grande maioria dos alunos acaba indo primeiro pro inglês. No segundo momento, eles teriam que fazer um investimento e pagar um curso desses. Então, nem todos se dispõem a fazer o que ele fez aqui, de pagar um curso pra realmente ganhar essa empregabilidade, né? E com isso, continuar no país. Então, a grande maioria dos alunos brasileiros, ao menos, não tem aproveitado essa oportunidade. Rodrigo, hoje tu tá com 26 anos, né? Quanto foi, tu tinhas? 25. 25. Voltou recentemente, então. É, voltei em setembro agora. Estou de volta. Então, agora fala um pouco dessa experiência lá. Como é que era o Rodrigo antes de ir e o Rodrigo que voltou de lá, então? Esse um ano, pra mim, valeu como uns 5 anos, assim, né? Porque ele sabe também, viajou bastante. Uma viagem sempre te renova muito, aprende muita coisa, acontece muita coisa durante esse um ano. E voltei totalmente diferente até, com outras ideias novas de... Porque lá tu vê muita coisa diferente que aqui não tem ainda, então tu começa a ter umas ideias. Tu dá essa ideia de qualquer viagem, né? Tudo é diferente que tá na frente do teu olho, então tudo acaba agregando bastante. É, e começa trazendo, né? Ficando tudo na memória, começa a pensar. Tô com uns projetos aí, tudo no papel ainda. Mas não sei ainda se não volto a viajar de novo. E vou dar uma chance aí. Já conhecia alguém que já tinha ido para lá antes de tu ir? Nova Zelândia, não. Não? Não, até eu tinha outros primos, alguma coisa assim, que já estava fora do país, mas não Nova Zelândia. A Nova Zelândia é espetacular em relação à beleza e até a educação, segurança. Ele sabe também, a polícia não tem... Não há grandes problemas, então, com estudantes de outros países também. Não, a polícia não tem arma na Nova Zelândia, nem a polícia tem arma, o país não tem arma. A segurança é total, é muito seguro. Se não me engano, é o segundo... O primeiro, o segundo é a cidade mais segura do mundo. Entre as cidades mais seguras do mundo, né? A Nova Zelândia, com certeza, é um dos países mais seguros do mundo. Em termos de violência, não se vê praticamente nada lá. Isso é bem importante até para quem busca esses intercâmbios de high school, né? Que são já pessoas mais novas, menores de idade, né? E isso, como é que funciona dentro dessa questão de quem vai buscar um high school, então, lá? Como é que funciona a adaptação de uma... Porque é um menor de idade, geralmente, né? Sim, sim. Menor de idade, o que vai acontecer? Ele vai ser obrigado a ficar em casa de família por todo o período, tá? Então, vai ter uma família que vai ser responsável por ele, vai ser como se fosse o pai dele, ou a mãe dele, né? Então, durante o horário de aula, vai estar na escola, então, a escola vai ter responsabilidade sobre o aluno, e durante o horário que ele não está na aula, ele vai estar na família. Então, existe toda... As famílias são preparadas para isso, para receber esses alunos, e para dar todas as assistências que eles precisarem. Lógico, o aluno vai ter que se adaptar a uma nova família, a uma nova língua, né? Então, tem que ser um aluno que já esteja maduro. Não pode ser um aluno que, de repente, vai chegar lá e vai ficar com saudade da mãe e não vai querer voltar. Então, esse tipo de orientação a gente dá para os alunos, e até para os pais, porque muitos pais, eu acho que é mais difícil para os pais deixar um filho de 14, 15, 16 anos sair de casa do que para os próprios filhos, né? Então, os pais têm que estar preparados também para ficar um ano longe, né? Então, isso realmente não é fácil para os pais. Eu sou pai, eu sei que seria complicado, né? Mas o processo, digamos, é um... Realmente, é um processo simples, digamos, de matrícula. A gente tem todo... As famílias, as escolas já estão acostumadas a receber os alunos, né? Então, tudo mais... O problema maior é o aluno, digamos, estar preparado. O aluno, a família dele aqui no Brasil está preparado para esse projeto. Tem que realmente estar amadurecido e estar ciente do que vai encontrar lá. Esse, digamos, é o nosso trabalho, né? Passar essa orientação, essa segurança para os pais e para os alunos. Rodrigo, está passando essa experiência de boca em boca aí para estar... Sim, sim, passa um pouco, sim. O pessoal fala em viajar, eu fico falando bastante do país, né? Da Nova Zelândia, puxo para o meu lado, porque, querendo ou não, um dia eu ainda vou voltar para lá, não sei como turismo, ainda para ficar um pouco mais. Mas, sim, falo bastante do país, sim, porque, como ele falou, o país só de ter essa segurança total, não tem o que te dizer, comparativo com outros que hoje os Estados Unidos, como exemplo, não é aquela coisa mais segura que já foi. Então, falo bastante, sim, sobre o país. Então, valeu, pessoal, pela presença de vocês aqui, Claudir, Rodrigo. Obrigado. Agradeço a presença. E é isso aí, pessoal. Este eu fui que debateu sobre Austrália e Nova Zelândia. Fica por aqui para participar, mandar sugestões. Você já sabe, eu fui arrobafevalho.br e daqui 15 dias o tema é a África do Sul. Não perca. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho